Fala rapaziada, hoje trago para vocês aqui meus principais equipamentos de sobrevivência que eu uso tanto como EDC e também uso na minha residência. Na verdade são poucos equipamentos, mas vou mostrar alguns para vocês, a filosofia de uso e porque eu tenho esses equipamentos. E também vou mencionar alguns que ainda faltam no meu inventário. Então o primeiro que nós temos é esse canivete com uma trava de segurança aqui, então para cima ele destrava, aqui apertando ele vai, opa desculpa, para baixo ele destrava, apertando aqui ele vai possibilitar a abertura, tem uma lâmina muito afiada, porém é um pouco fina, dando para fazer aí alguns cortes e alguns trabalhos bem leves com ele. também funcionando como um item de defesa, você vê que ele tem essa pegada aqui, permite colocar o dedo para cá e isso impede que alguém venha roubar esse equipamento das suas mãos. você também pode fazer uma pegada ao contrário dele, assim, também é utilizado para defesa. Eu gosto dessa mini serra que ele tem aqui, ela pode ser útil também em algumas situações. Então esse aqui é o nosso canivete travado, aqui é na verdade uma espécie de chapéu, tem aqui um zíper também que você pode guardar algum equipamento, tem um passador aqui que você poderia amarrar alguma coisa aqui. E além de proteger contra o sol e algumas intempéries, ele também serve, na minha opinião ele serve como um filtro, filtro de água e até de café, porque ele tem um tecido muito fino aqui, você poderia facilmente usar como filtro. Aqui mais adiante nós temos uma lanterna tática, que dá para ser usado aí em armas, dá para ser usado como lanterna mesmo, ela é fácil de carregar no bolso, tem a presilha aqui para você prender no seu cinto, em algum outro equipamento. E ela tem o foco também aqui, muito fácil de usar, simples, aqui ela tem o, ela está descarregada, mas aqui é o botão que aciona, então ela não perde aquela pegada tática, né, muito útil aí, lanternas são muito importantes para a sobrevivência e para o dia a dia, para a utilidade no dia a dia. Falando em luz, nós temos aqui também velas, né, eu peguei um modelo, um pacote aqui aleatório, Santa Paulina, essa marca, e a vela ela é muito útil na sobrevivência e iluminação, obviamente, e também dá para usar aí a vela como parafina para você fazer iniciadores de fogo. Então, numa chuva, numa situação em que seja difícil acender uma fogueira, a vela pode te salvar como combustível. O pai da sobrevivência, né, eu tenho pouco aqui, eu utilizei em algum serviço aí, a fita silver tape, alta resistência aí, é utilizado basicamente para tudo. O que eu recomendo é você retirar essa parte de dentro ou amassar ele para não ocupar muito espaço nos seus itens, né, Se você vai carregar numa B.O.B., numa mochila de sobrevivência aí, uma mochila de 72 horas. Ainda no quesito luminosidade e fogo, nós temos o bom e velho Bic, né, funcional para todas as horas, todas as ocasiões. O isqueiro Bic, barato, eu preferi nessa cor aqui, para que se eu viesse a perder ele no mato, em algum outro local escuro, é mais fácil de encontrar uma cor laranjada, né, uma cor mais expressiva, vermelha e tudo mais, né. Então, esse aqui eu tenho vários, né, óbvio, e eu sempre procuro carregar um comigo, tanto no trabalho, quanto na mochila, quando eu saio para fazer alguma atividade fora. Mas aqui acima nós temos o rádio Balfen, comunicação é tudo na sobrevivência, esse aqui também está descarregado, né, é um rádio leve, é um rádio usado no mundo inteiro, esse modelo aqui, é bem fácil de carregar, eu tenho dois e tenho dois carregadores também, né. Não consegui achar muitas frequências aqui na minha cidade, mas acho que isso se deve mais por conta de eu não estar muito familiarizado, não saber lidar, mexer muito com a questão do rádio amador, do que da qualidade do rádio em si. Aqui nós temos uma máscara de gás, uma máscara de gás aí para produtos químicos, e talvez algum ou outro agente biológico, né. Então, parte física, obviamente, né, é o mínimo, mas principalmente a parte química, porque aqui nós temos aqui dentro, o componente desse filtro é carvão ativado. O carvão ativado tem a propriedade de eliminar a parte química de muitos produtos aí, né. É um material anti-veneno. Ele também é desodorante e muitas outras coisas, então tira o cheiro, tira a fumaça, várias coisas aí, né. É uma máscara que pode te salvar, porém, na verdade ela se trata aí mais de um respirador do que de uma máscara propriamente dito. Isso eu fui reparar só depois que havia adquirido. Esse produto aqui, ele na verdade vai proteger somente a tua respiração. Os olhos vão ficar expostos, né. Então, por isso que eu sempre carrego comigo também esse óculos de mergulho, que eu moro aqui numa região, numa ilha, né, no litoral. Eu moro numa região de mar, de praia. Então, além de eu poder usar ele, obviamente, pra mergulho, né, pequenos mergulhos aí, eu também posso usar junto com a máscara. E aí, no caso de uma manifestação, de um protesto, em que o pessoal solta gás lacrimogênio, por exemplo, eu poderia passar por essa multidão, caso tivesse acontecendo uma crise, sem maiores problemas aí com essa máscara, né, juntamente com o óculos. Então, pra diversas situações aí, né, bomba de gás e tudo mais, imagina um local que você tá abrigado, um bunker, alguma situação, e alguém descobre que você tá lá e joga uma bomba de gás aí pra forçar a tua saída, você pode resistir por mais tempo com esses equipamentos aqui. Aqui pra cima nós temos aqui, então, um cinto tático, é mais, utilizo mais aí no meu trabalho, mas também pode ser usado no dia a dia pra acoplar vários equipamentos, como a dita lanterna, que eu falei antes, o próprio canivete, o rádio, né, tudo isso vai no cinto de guarnição, no cinto tático, né, é muito fácil de acoplar eles aqui, esse aqui é um modelo universal, né, aqui, você pode ver, ele tem uma pressão, ele prende aqui, ele solta assim e prende por pressão, aqui eu tô só com uma mão, não sei se eu vou conseguir tirar. Aqui dentro do cinto eu tenho, por conta do trabalho também, do meu trabalho, mas também no dia a dia você pode tá utilizando aí, essa algema algema pode te livrar de várias situações, a algema pode te livrar de várias situações aí, né, você pode ter que tá utilizando aí a algema. Imagina a seguinte situação, o camarada invadiu tua casa, você rendeu ele até a chegada da polícia, só que você vai ficar com a arma apontada pra ele até a polícia chegar, e se tiver mais de um indivíduo e você tiver que mobilizar um e fazer uma varredura no quintal da casa, ver se o outro não tá por ali ainda. Então a algema é necessária aí, né, eu, melhor do que uma algema, sempre digo, são duas algemas, melhor do que duas são três, né, então é sempre bom. Também aqueles lacres, aqueles lacres que o pessoal tá usando agora em substituição a algema, são muito interessantes também, eu não tenho ainda, mas pretendo adquirir mais tarde. Ele é mais fácil de carregar, não ocupa espaço e não dá tanto peso também, mas a algema aí é muito boa. Então fica a dica aí. Aqui nós temos um coldre, um coldre de simulado aí, né, pra usar no porte velado, um coldre simples aí, até tem um vídeo já falando sobre ele, porte velado na praia, o nome do vídeo acompanha aí no meu canal. E aqui eu tenho um coldre pra, pra porte ostensivo, então aqui prende facilmente no cinto tático, como vocês podem ver, eu vou prender ele aqui e já volto. Aqui ele tá preso no cinto, né, é só colocar, muito fácil, e tá pronto pro teu serviço aí no dia a dia, né, você que trabalha na área da segurança pública ou privada, e também você que mora no sítio aí, tem uma área maior aí na tua residência, uma área que você possa andar com o porte ostensivo, você pode tá usando um coldre igual a esse. No caso desse meu coldre eu uso, pra esse meu equipamento aí que vocês já devem ter visto, é a PT938, uma pistola Taurus em calibre 380 aí que eu tenho, é a Sinox, acabamento a Sinox, já tem um review dela aí no canal, dá uma olhadinha aí, né, então acabamento em aço inox, capacidade pra 15 cartuchos, mais um na câmara, né, pistola semi-automática, bem tranquilo aí, fazendo aqui o, né, uma pistola bonita, um bom acabamento aí, enfim, bastante funcional, bem confiável, e é um dos equipamentos que eu entendo essencial, na sobrevivência, a arma de fogo pra mim é o equipamento essencial, da sobrevivência, tão importante quanto, ou talvez um pouco menos, mas quase no mesmo peso, que uma lâmina, né, sem uma lâmina, hoje em dia você não faz nada, em se tratando de sobrevivência, a diferença entre uma arma de fogo e uma lâmina, é que uma lâmina você encontra em qualquer lugar, uma arma de fogo não, então se der uma crise, você tiver que se evadir, você puder escolher apenas um equipamento, eu escolheria uma arma de fogo, porque os outros equipamentos, eu consigo encontrar no caminho, eu consigo parar num posto de combustível, eu consigo parar numa loja, eu consigo parar num supermercado, e encontrar, ah, mas o sistema vai estar bugado, não vai mais ter supermercado, o supermercado vai existir ainda, pode ser que não exista mais a venda, o comércio, que as pessoas tenham ido embora, mas vai ter lá sim os equipamentos, não vão se esgotar tão facilmente, as lâminas, os isqueiros, os outros equipamentos, alguns mais específicos como o rádio, dificilmente você vai encontrar, mas outros como o isqueiro, velas, até a fita aqui, você provavelmente vai encontrar ainda no começo da crise, e às vezes até depois, só que com a arma de fogo, você garante o que? Que não te roubem os teus itens, e você ainda pode vir a conseguir, se precisar, espero que isso nunca precise acontecer, mas você pode vir a conseguir, outros equipamentos aí, numa situação de desespero, e você pode também se defender, com um equipamento desse, por último lugar então, nós temos aqui, a outra arma de fogo, uma espingarda, calibre 12, uma pump action, uma espingarda de repetição, cano de 24 polegadas, da marca CBC, aqui ela está aberta, marca CBC, com a coronha, e a telha em madeira, o que torna esse modelo, um pouco mais pesado aí, aqui eu coloquei um, um adaptador para, calçar a minha lanterna, então vocês podem ver aí, a lanterna cabe aqui, eu estou com uma mão só, é difícil, mas ela cabe, perfeitamente aqui, vou parar o vídeo um pouco, então aí como vocês podem ver, ela cabe perfeitamente, tem um vídeo também, falando sobre isso aqui no canal, sobre esse adaptador de lanterna, né, porque, a escolha desse equipamento aqui, porque eu julgo ser importante, bom, como eu disse antes, sobrevivência, arma de fogo é, para mim, imprescindível, de suma importância, não tem como ficar de fora, então, a arma de fogo garante, que eu não vá perder, nenhum dos meus outros equipamentos, de sobrevivência, ela garante, teoricamente garante, né, não é, nada é certeza absoluta, né, em sobrevivência, mas ela me dá uma, uma segurança maior, para que eu possa manter, os meus outros itens, comida, local, né, abrigo, tudo isso aí, ela consegue me defender, e também defender a minha vida, dos meus familiares também, por que uma espingarda, primeiro, por que que eu escolhi uma espingarda, foi a primeira arma que eu adquiri, né, desde que eu entrei para, para o sobrevivencialismo, por que que eu coloquei como prioridade, em primeiro lugar, em relação aos outros itens, a calibre 12, espingarda, calibre 12, é conhecidíssima pelo seu alto poder de fogo, então eu me imaginei numa situação, numa crise, em que eu tivesse que sair pelas ruas, me deslocar até o meu, minha BOL, meu local seguro, e só que nesse deslocamento, eu encontrasse aí muita dificuldade, encontrasse desordens, distúrbios civis, né, situação até mesmo de uma guerra civil, ou uma loucura generalizada, em que as pessoas também estivessem armadas, né, e como é que eu vou fazer frente a pessoas armadas também, só eu e a minha família, né, então nada melhor do que você ter uma arma, com poder de fogo igual ou superior aos agressores, né, nesse caso aí, claro, com certeza, uma arma com poder de fogo inferior ao das forças policiais e as forças armadas, né, a polícia tá aí hoje usando fuzil e tudo mais, né, então não dá, mas o objetivo, acredito que o principal problema não vai ser o Estado, né, a polícia em si, e sim numa situação dessa, as pessoas que vão ter surtado e os bandidos, né, não faria frente aos, as gangues de tráfico de drogas, ao crime organizado, mas faria frente ao civil comum, né, aquela pessoa que, geralmente, porta a sua 380, o seu 38, agora com a liberação de novos calibres, aí, daqui a um tempo, nós vamos ver no cenário nacional, acredito eu, 9 milímetros, 40 e 45, a espingarda, a calibre 12, a pump, ela faz frente a todos esses armamentos aí, na medida do possível, né, claro, dependendo da quantidade de ameaças de pessoas que você vai ter, mas acho que é uma arma que atende bem, dá pra você se deslocar da sua BOL, da sua casa até a BOL aí, né, e chegando lá na BOL, provavelmente um local de mata, um local de sítio, um local mais afastado da cidade, e que você vai precisar ao longo dos próximos dias de alimento, então essa arma aí também é uma arma de caça, na verdade é uma arma de caça primeiramente, antes de ser uma arma de defesa, ela é uma arma de caça, então, né, tem que considerar a versatilidade de munições que ela possui, né, tanto para o abate de animais maiores, animais de pelo, como javali, como uma anta, uma capivara, mas também para animais menores, como lagartos, aves e outros animais aí, você tem opções de carregar ela com chumbos menores aí, né, você tem uma gama muito grande de munições aí, que você pode estar empregando para as diversas situações, né, também tem a opção de você conseguir, né, acho que não é liberado para o civil isso, mas não é impossível conseguir você, você conseguir adquirir munições de borracha aí, né, para uma situação que você não queira vir a matar aí o agressor, mas só assustar ele, afastar ele, né, então você pode carregar assim essa espingarda também, né, então é isso aí, pessoal, esses são meus equipamentos, ainda falta adquirir muitos outros, né, eu preciso de uma boa faca ainda de sobrevivência, eu tenho mais um facão tramontina, mas não está aqui, tem mais alguns outros equipamentos que não estão aqui, por questão de dimensões, mas eu preciso ainda adquirir muitos outros equipamentos, né, e ao longo do tempo, conforme eu for adquirindo, eu vou fazendo review aqui, fazendo análise e postando no canal, beleza? Não esqueça de curtir o vídeo aí, compartilhar e ativar o sininho de notificações aí, se inscreve no canal, nós já passamos de 6 mil inscritos, né, essa semana aí, e vamos lá, vamos dar uma ajuda aí para o canal crescer.